E aí pessoal, beleza? Tô aqui dentro de uma Kombi, de uma perua, né? Uma perua que o pessoal costuma dizer aí, uma peruinha e tal, pra relembrar aí a todos os macanudos que na época modulavam, né? Nas suas Kombis aí, nas suas peruas, com aquela antena Maria Mole, mó barato, né? A gente via passando assim, uma coisa bonita, aquelas antenonas e tal. Então resolvi gravar esse vídeo aqui dentro, só pra registrar esse momento nostálgico. Essa Kombi tá aqui, o macanudo vai querer fazer a colocação do rádio PX, né? Obviamente que eu não faço a instalação, mas vai vir um instalador aqui pra poder colocar o rádio e tal. A gente já ajustou o equipamento dele, deixou já tudo certinho. E eu tô aqui dentro dessa Kombi, é super nostálgico, né? Relembrar os velhos tempos aí do rádio PX, os velhos tempos aí da turma, da turma da Kombi, né? Eles escreviam lá, faziam agrupamentos, é, turma da Kombosa. Nossa, tinha várias e várias aí na Zona Leste, que é onde eu atuo, né? Fazendo a manutenção de rádio PX já há muitos anos. E é muito bacana a gente tá relembrando esses tempos. Não que hoje não tenha, né? Eu não sou também aquele cara saudosista e tal, mas tem muita gente aí no canal que acompanha e gosta dessas histórias. Quantas Kombosas, né? Como eles diziam, eram utilizadas aí pra prestar às vezes até um socorro aí pros macanudos aí numa emergência. A gente dava um grito aí no canal da rapaziada desses agrupamentos e a rapaziada chegava junto com a turma, ajudava mesmo, ou carregar cestas básicas nas épocas de campanhas e tantas outras coisas aí. Tá certo? Então tamo junto, um abraço aí a todos aí, a toda turma, o pessoal da Kombi, né? Que até hoje usa a rádio PX e a gente tá fazendo aí o movimento acontecer pra que mais pessoas voltem também a utilizar os rádios PX aí. Tamo junto, vamo que vamo. É Kleber Moreno, é canal Rádio PX Mania. É nóis! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.